Neste segmento vamos ter música. Vamos ver muitas pessoas que participam e que têm muito a ver com a música. O Orfeão Stella Maris organizou o seu primeiro convívio de amizade. Foi uma noite de fados e algumas surpresas. O Orfeão Stella Maris apresentou o seu primeiro jantar de amizade, que foi uma grande noite de fados e música para dançar. O evento teve lugar no Português Cultural Center de Mississauga. Foi servido o jantar e logo depois houve fados. Acompanhar os fadistas teve o guitarrista António Amaro, na viola Tony Mello e na viola baixo o Nelson Cameron. Interpretando o fado teve Humberto Silva, Maria dos Anjos e Tony Gouveia. Cada um cantou três fados. Embarquei numa traileira Nunca tocai sem o lixei E desde a minha partida Por mar branco Por mar branco Por mar branco A sorte fui navegando Neste oceano da vida E deitei fora As cinzas do seu retrato Desde esse dia Sou feliz Sinceramente Tenho alegria Para cantar E andar contente Só a noite Só a noite Quando chega a saudade Choro sozinha Para chorar Mais à vontade O fado O fado perdeu a graça Aquela raça afadistada Deixou de ser surdeiro E companheiro da ramoiada Estes fadistas Estes fadistas de agora Trazem o fado virado Nos retiros E salões Cantam canções Em vez de fado Epá Não fiques calado Por sair Canto ao fado O fado O fado era assim Meus senhores Com o fio da pipa correr Assim mal criado E adivinhado É que o fado Era fado a valer A surpresa da noite Foi para o maestro E fundador do Orfeão Doutor José Rodrigues Que fez 65 anos Foi feito uma celebração Surpresa de aniversário No final da noite Houve música para dançar Com o do som luso Parabéns ao maestro José Rodrigues Pelo seu aniversário E a todos os elementos Do Orfeão Que tem feito um excelente trabalho Na divulgação Da música Portuguesa E não só Porque eles realmente Têm vozes Que fazem Música clássica Música tradicional Que fazem já Grande parte Da cultura De música De tudo Que tem a ver Com os eventos Culturais Da nossa comunidade E particularmente Na cidade de Mississauga Mais uma vez Feliz aniversário Vamos agora ter Mais bons conselhos Dos nossos patrocinadores Música 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 Música